E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte a gente tava procurando cadê o Daniel esses dias olha apareceu olha aqui só que o Daniel tá meio doidão mano porque e ele gastou aqui dois mil pontos cara faltam de 24 horas ainda e ele é free mas tem tanta gente no nosso ou a gente só concorre com o nosso servidor porque eu tô vendo sim né S39 39 39 a então tudo indica que o Daniel vai nossa eu tô em 12 o cara que são a galera parou de jogar em poxa se eu tô em 12 e eu nem gastei nada imaginem deixa eu só ver uma coisa aqui precisa de que 4.000 4.000 pontos eu não tenho 4.000 pontos acho que dá uns 21k mais ou menos é o ponto limite que no máximo a gente pega todos aqui então eu não vou nem tentar ou então Daniel cara quanto que eu gastou para ter 2.000 pontos mano mas não tem o suficiente para ficar lá não ele só tem esse aqui ó mas será que ganha prêmio em primeiro lugar sem gastar o máximo ali pessoal alguém sabe dizer será que o Daniel logo só para fazer isso aqui são tantos serásis tanto porque eu tinha ele aqui como um amigo deixa eu ver se eu consigo colocar não né Hank não não é Hank não é achei aqui ó frente e aqui ó o fly é cinco horas ele tava offline agora ele voltou eu vi ele aqui no ranking ele tava em 20 se eu não me engano cara estranho do ranking é muito bizarro porque tipo eu vou chego em 20 aí tá vendo aí aí qualquer um me ataca eu caio lá para o 17 cara aí é velho e bad vamos ver se a gente acha o Daniel aqui para ver se a gente enfrenta ele putz é mais é difícil né porque aqui é o 30 e poucos ó e aí o Daniel tava e aí esse cara que me atacou aí não é não é o bisco que não ele não tá aqui não e ela não tá aqui 135 e na verdade é um milhão 359 539 os cara que ela é melhor falar o início porque só é número demais aí ó esse aqui tem 139 é vídeo pipi um ataque esse cara então aí eu ia atacar o Daniel mal Daniel aparece aqui dá para mim atacar ele com aqueles ataque amistoso também mas não não tem emoção é bom esse aqui que vale a colocação no final do ranking vamos ver como é que a gente sai e vamos ver como que a gente sai o pai meu celular tá tá meio bugado mano não tá mandando mensagem direito mandou o ok tem uma raikata aparentemente raikata dele faleceu né bom que ela tá silenciada né agora ela morre só não morreu nossa piratina dele vai bater primeiro hein e eu vou levar um ulti dos hábitos aqui ó nossa deve um do palco também nossa dá ruim em pessoal a gente perdeu logo o o a gente perdeu logo o meu deus meu branco o darkrai será que o nosso e tem dois tanque pesadão aqui na frente ó mano e o o o o o cara giratina dele ainda não agora eu tô o 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 inteiro ali né Nossa você tem um palco inteiro também cara não sei se você ganha esse aqui não tá meio bizarro putz tá aí caraca preciso ainda vai atacar Nossa ele matar o Darkrai ali quebrou nossas pernas mano quebrou nossas pernas meu Deus mano tá eu vou ver se eu faço uma batalha maravilhosa aqui com o Daniel eu achei que ele tinha parado mas pelo que eu vi não é aqui né Amigos o Daniel a talhar é só para a gente ver como é que tá cara sempre cara mas eu não sei se a gente consegue é um Pokémon mesmo não tendo os pontos é até bom que eu aprendo eu vou ficar de olho para ver se no final do evento ele vai ganhar um pouco você ganhar um Pokémon com menos uns quatro cinco mil pontos a questão pedindo eu já tô ligado ó quebramos a já quebramos o escudo a nossa agora ele tá dois escudos né ele tem um escudo aqui da é engraçado só o time de tá batendo tá não sei se vocês estão reparando isso aqui e aí o Aldor não existe já era eu tira eu tira entrar dele primeiro o meu é o segundo o todo no que não morre porque que o Darkrai não tô mano tá silenciado corre essa nossa o time nosso time Daniel tá absurdo mano putz agora ele leva o Darkrai na não até que levou não nossa nossa eu não vou matar nenhum mano nossa é muito é muita cura mano é muita cura ele tipo ele ganha escudo aqui ó e aqui ó gostiu tá ligado a gente conseguiu matar um pelo menos e aí ó matamos dois só que o Caesar vai matar todo mundo agora não é aquele nossa caraca o Caesar batou de primeira meu Deus mano não não precisa cortar um absurdo ou essas magia desse jogo é muito quebrado tipo esse trem dos S mais vai ser forte só porque esse mais eu acho muito quebrado cara tipo assim o jogo tem esses Pokémon aqui ó só para ter tá ligado ó aqui ó vamos supor aqui ó não existe estratégia que você use esses Pokémon aqui saca esses esses aqui também aí tipo todo mundo tem que usar esses Pokémon aqui mano ó então daqui um dia todo mundo tem que tá com esses aqui ó senão tipo não tem jogo acho país tá ligado cara perde a graça do game sei lá todo mundo time igual mano e a aula sei lá mano eu não curto não deixa eu ver o cara que ataque que me atacou de novo ou enquanto isso um cara que me atacou mano só que ele perdeu ó peraí eu perdi ou ele perdeu eu sei lá é o céu e não sei o que esse cara que me atacou ó vamos atacar ele então nossa falta 10 segundos ah eu tava atacando outro mas esse aqui me atacou então vou atacar ele ou foi ele que eu ataquei eu não tô lembrando tô ficando é louco já né deixa eu ver peraí eu acho que foi ele que a gente atacou ou aí o outro Ah três horas atrás caraca velho então foi esse aqui que eu bati nossa que batida eu capoei né eu tô viajando aqui mano Ah tá tendo gatinho da fortuna também esqueci de falar tá tendo zécula eu nem falo mais esses negócios para vocês porque é o seguinte CS mais é roubado eu não vou fazer review de S mais infelizmente tipo todos esse mais é roubado porque eu tô vendo uns cara aí que tem time que não tem sabe essas combinação mesmo elemento e tal os caras só tem porque o ele não conhece mais e já é roubado então tipo não faz diferença saca eu entrei mesmo só para fazer a batalha para a gente ver que a gente consegue e vai que que ela não usou o ataque nossa o Darkrai tá no Red e também que ele lutou antes né levou um counter ali do Caesar do do Stelix a roupa vai aí não matou roupa ó mas esse 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 bicho ali não morre mais não mano Nossa o Stelix não leva dano mano ele tem a maçãzinha que corre essa gente o vão deixar o cara tá mesmo não tô entendo afinal é morreu no recuo mas melhor né pelo menos morreu nossa senhora parece que essa gente tá pior do que a outra é o Cícer que podia fazer alguma coisa até agora não foi nada e a Giratina voltar de novo depois é um Cícer não sei qual Cícer céu dele é o céu meu parece parece que é o meu que tá verdinho ali como é que mata mano não dá não consigo matar esse cara mano eu vou falar para vocês não para não 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 falar mentira eu consigo tipo tem uns cara que eu bato tá vendo aqui ó eu tava lá no ranking vinte e poucos é o cara que me derrubou esse Miss Coke ali aí tipo eu não tô muito preocupado em subir porque tipo qualquer tanto que eu subo aqui os malucos vai lá e vai me atacar eu vou perder tá ligado mas é basicamente isso tá tendo gatinho da fortuna tá eu já até fiz o meu na mente pega uns 3k então eu nem me preocupei tanto com isso tá tendo o evento dos Ekron é eu vou ficar prestando atenção para ver se só com dois mil pontos os cara vai ganhar o prêmio ali ó tá vendo Daniel tá com dois mil pontos para ganhar os Ekron se ele não só com isso aqui nossa apresentação dele é massa hein o cara é o gráfico do bagulho é massa mas de resto é vou ficar prestando atenção para ver se vai acontecer alguma coisa a respeito nossa tem um item especial dele aqui é a não é só a caraca quem ganha ele aqui mano olha isso quem ganha ele aqui vai deixar ele mais o que mais 6 mais 4 3 8 24 4 5 6 7 vai ficar mais 7 quem ganhar esse bicho aqui em primeiro lugar Nossa se o Daniel pega esse bicho aqui em primeiro lugar vai ficar absurdo o time dele mano vai tirar quem aqui eu eu chuto que ele vai tirar o trintar eu acho que vai tirar o trintar e aí vai deixar o Cícero porque o Cícero é apelão aí vai ficar com todos esses S mais aqui ó e eu tô para pegar a Luga vocês estão ligado né pessoal já falou para mim usar provavelmente eu vou usar vamos ver se ela já tem mais algum fragmento dela ali pronto falta bem pouco para a gente pegar a Luga bem pouco mesmo a não dá para mostrar aqui mas eu já tô com 78 eu acho então a qualquer momento a gente tá com a Luga aí aí lá 77 77 a gente pega a Luga mas é isso obrigado por assistir lá que partilha se inscreva no canal comenta embaixo que vocês acham eu vejo vocês próximo vídeo e tchau